Discurso secreto sobre a montanha, relativo à regeneração e à regra do silêncio, Hermes Trismegistus a seu filho Teat. Nas lições gerais, ó Pai, falastes apenas através de enigmas e sem encher de luz a minha compreensão quando trataste da atividade divina, não me deste a desvelação, sob o pretexto de que ninguém poderia ser salvo antes da regeneração. Mas como eu Teó suplicasse durante a descida da montanha, após tua conversação comigo, como eu Teó interrogasse acerca da doutrina da regeneração a fim de apreendê-la, visto que é o único ponto da doutrina que ignoro, prometeste-me transmiti-la quando eu estivesse próximo a tornar-me estranho ao mundo. Eis-me pronto, fortifiquei meu espírito contra a ilusão do mundo. Suprime então, ó Pai, as minhas faltas transmitindo-me, como prometeste, o processo da regeneração, fazendo-o conhecido de viva voz ou por meio secreto. Eu ignoro, ó Trismegistus, de qual matriz nasceu o homem, e de qual semente. Meu filho, é a sabedoria inteligente no silêncio e a semente o verdadeiro bem. Mas quem semeia, ó Pai? Pois estou completamente perplexo. É a vontade de Deus, meu filho. E de que forma é o engendrado, ó Pai? Pois não pode participar em nada da minha substância. O engendrado será diferente, será Deus filho de Deus, o todo no todo, composto de todas as potências. Propões-me um enigma, Pai, e não falas como um pai a seu filho. Este tipo de coisa não se ensina, meu filho, mas, quando quer, Deus proporciona-lhe a reminiscência. Tu me dás, ó Pai, explicações impossíveis e forçadas, é esta a razão pela qual farei uma justa réplica, nasci como um filho estrangeiro à raça de meu pai. Não me recuse ciumentamente tua ciência, Pai, sou teu filho legítimo, expõe-me completamente o modo de regeneração. Que direi, meu filho? Nada mais posso dizer que isto, em mim mesmo uma visão imaterial, produzida pela misericórdia de Deus, sai de mim mesmo para entrar em um corpo imortal e não sou mais agora do que era, mas fui engendrado no intelecto. Esta coisa não pode ser ensinada e não pode ser vista com este elemento formado de matéria, formado para que através do mesmo possa se ver aqui embaixo. Eis também porque não me preocupo desta primeira forma composta que foi a minha. Não percebo mais as cores, nem o sentido do tato, nem medida no espaço, tudo isto me é estranho. Agora me vês, meu filho, com os olhos, mas o que sou não pude compreender olhando-me com os olhos do corpo e pela visão sensível, não são com estes olhos que posso ser visto agora, meu filho. Atiraste-me numa loucura furiosa e num aturdimento espiritual, ó Pai, pois não me vejo neste momento. Apraz aos céus, criança, que tu também, saias de ti mesmo, como acontece àqueles que sonham, mas, no teu caso, sem dormir. Diga-me isto ainda, quem é o operador na obra da regeneração? O filho de Deus, um ser humano como os outros, pelo querer de Deus. Agora, com um golpe seguro, atiraste-me num estupor que me tira a palavra. Agora, tendo perdido meus espíritos, pois te vejo sempre com a mesma estatura, ó Pai, com a mesma forma exterior. E é nisto que te enganas, pois, a forma mortal muda diariamente, evolui com o tempo por crescer ou diminuir, como coisa mentirosa. Que existe, então, que seja verdadeiro, ó Trismegistus? O impoluto, o que não possui limite, nem cor, nem forma, o que é imutável, nu, brilhante, o que não pode ser apreendido por outra coisa que si mesmo, o bem inalterável, o incorpóreo. Eis-me realmente louco, Pai, pensei que me tivesse estornado sábio, e eis que se obstruiu a percepção que tinha de meu pensamento. E isto está certo, meu filho, o que se coloca no alto como o fogo, embaixo, como a terra, o que é líquido como a água, isso que sapra pelo universo todo como o ar. Mas como poderias perceber por meio dos sentidos, o que não é rígido, nem líquido, o que não pode ser fechado, nem inserido, e que não é apreendido a não ser pelos efeitos de sua potência e de sua energia, isto que exige alguém capaz de conceber o nascimento de Deus. E disto sou incapaz, ó Pai. Que não seja assim, meu filho. Toma-o a ti e ele virá, quer e ó e se produzirá, detém a atividade dos sentidos corporais e então se produzirá o nascimento da divindade, purifica-te das punições irracionais da matéria. Possuo então manchas em mim, ó Pai. E não em pequeno número, criança, mas terríveis e numerosas. Eu as desconheço, ó Pai. Esta ignorância, minha criança, é a primeira das punições, a segunda é a tristeza, a terceira é a incontinência, a quarta, a concupiscência, a quinta, a injustiça, a sexta, a cupidez, a sétima, o engano, a oitava, a inveja, a nona, a fraude, a décima, a cólera, a décima primeira, a precipitação, a décima segunda, a maldade. Estas punições são doze em número, mas sob elas, outras mais numerosas, por intermédio do corpo, forçam o ser humano interior a sofrer por meio dos sentidos. Contrariamente se afastam do ser humano do qual Deus teve misericórdia, não se afastam maciçamente, é verdade, mas nisto é que consiste a regeneração. Agora, não fala mais, meu filho, e guarda um religioso silêncio, como recompensa a misericórdia não deixará de descer de Deus sobre nós. Rejubilate agora, meu filho, eis que te purificam profundamente as potências de Deus pela conjunção dos membros do verbo. Veio até nós o conhecimento de Deus, e pela sua vinda a ignorância foi caçada. Veio até nós o conhecimento da alegria, pela sua chegada a tristeza fugirá para aqueles que têm lugar para recebê-la. Oh! Potência deliciosa! Façamos-se rir, meu filho, a acolhida mais amável, vê como pela sua chegada expulsou a incontinência. Em quarto lugar, agora, eu chamo o endurecimento, esta potência que se opõe à concupiscência. Os degraus que vês, meu filho, são a sede da justiça, vê que, sem processo caçou a injustiça. Tornam-nos justos, criança, agora que não mais temos injustiça. Chamo a nós como sexta potência e que luta contra a copidez, a bondade que divide. É a copidez parte. Já se apresenta a verdade e o engano parte e a verdade vem a nós. Veja como o bem atingiu a plenitude, meu filho, com a chegada da verdade. Pois a inveja se afasta bem de nós e depois da verdade, o bem chegou, acompanhado da vida e da luz, e não fomos assolados por mais nenhuma punição das trevas, mas estas é que voaram, vencidas, com um grande rumor de asas. Conheces agora o modo da regeneração, meu filho. Pela vinda da década, meu filho, a geração espiritual foi feita em nós e ela caça a década e fomos divinizados por este nascimento. Aquele que foi gratificado, segundo a misericórdia, por este nascimento segundo Deus, tendo abandonado a sensação corporal, conhece a si mesmo como sendo constituído pelas potências divinas e se rejubila em seu coração. Tornado inquebrantável por Deus, Oh Pai, represento-me as coisas, não pela visão dos olhos, mas pela energia espiritual que recebo das potências. Estou no céu, na terra, na água, no ar, estou nos animais, nas plantas, no ventre, antes do ventre, depois do ventre, em todo lugar. Mas diga-me ainda, como as punições das trevas, que são doze em número, são repelidas por dez potências? Como isso se dá, oh Trismegistus? Esta rede, meu filho, fora da qual saímos, foi constituída pelos círculos odiacal, que por sua vez é composto de doze elementos de mesma natureza e que pode tomar todas as formas para estupor dos homens. Entre essas punições existem duplas, meu filho, que estão unidas na sua ação, na verdade, a precipitação é inseparável da cólera, e é mesmo impossível distingui-las. É natural, portanto, pela justa razão, que essas punições se retirem quando são caçadas pelas dez potências, isto é a década. Pois a década é a geradora da alma. Vida e luz estão unidas, e então nasce o número da unidade, do Espírito. Portanto, pela razão, a unidade contém a década e a década, a unidade. Pai, vejo o todo e me vejo no intelecto. Eis precisamente a regeneração, meu filho, não mais formar suas representações sob a figura do corpo tridimensional, regeneração feita graças a este discurso sobre a regeneração que escrevi somente para ti, a fim de que não divulguemos o todo aos habitantes do pântano de papiros, mas somente àqueles que Deus escolheu. Diga-me, ó Pai, esse novo corpo composto de potências, sofrerá um dia a dissolução. Silêncio. Não digas coisas impossíveis, pois isto seria um pecado e o olho de teu intelecto seria afetado por uma sujidade. O corpo sensível da natureza está bem afastado da geração substancial, pois um é dissolúvel, o outro indissolúvel, um mortal, o outro imortal. Não sabes que nasceste Deus e filho do um, o que sou também. Pai, quero este louvor em forma de hino que escutaste cantar as potências quando atingiste a Odoada. Segundo a Odoada desvelada por Poimandris, eu aprovo, criança, a tua vontade de quebrar a rede, pois agora, és inteiramente puro. Poimandris, o intelecto da soberania, nada mais me revelou do que está escrito, sabendo que eu seria capaz de tudo compreender e ouvir o que quisesse e tudo ver, prescreveu-me fazer o que fosse belo. Também cantam, em todas coisas, as potências que estão em mim. Pai, quero ouvir, quero conhecer tudo isto. Silêncio, então, meu filho, escuta agora a benção bem adaptada, o hino da regeneração, manifestaloia, segundo o meu pensamento, somente a ti, desta forma, sem reservas, ao fim de tudo. Também este hino não é objeto de ensino, mas permanece encerrado no meio do silêncio. Então, meu filho, coloca-te em um lugar a céu aberto, e face ao vento do sul, no momento do pôr do sol, adora, e da mesma forma ao nascer do sol, voltando-o para o vento do este. Silêncio, então, criança. E no secreto, discurso quarto. Que toda a natureza no mundo ouça o som deste hino. Abre-te, terra, que se abram a minha voz os fechos da chuva, não vos agiteis mais, árvores. Eu vou cantar ao Senhor da criação e o todo e o um. Abri-vos céus, ventos, detém de vossos sopros, que o círculo imortal de Deus ouça meu verbo. Eu vou cantar aquele que criou o universo, que fixou a terra e suspendeu o céu, que ordenou a água doce o sair do oceano e estender-se sobre a terra habitada e desabitada, para a subsistência à criação de todos os humanos, que ordenou ao fogo que aparecesse para qualquer uso que dele quisessem fazer os deuses e os homens. Todos juntos elogiemos aquele que plana acima de todos os céus, ao Criador de toda a natureza. É ele que é o olho do intelecto, que receba então o elogio de minhas potências. Potências que sois em mim, cantai um e o todo, cantai em unísono com minha vontade, vós todas, potências que sois em mim. Santo conhecimento, iluminado por ti, é graças a ti que celebro e luz inteligível, me rejubilo na alegria do intelecto. vós todas, potências, cantai o hino comigo. E tu também, canta por mim, continência. Minha justiça, canta o justo por mim, minha bondade liberal, canta o todo por mim, canta, verdade, a verdade, canta o bem, tu, o bem, vida e luz, é de vós que advem a bênção e é a vós que retorna. Rendo-te graças, Pai, energia das potências, rendo-te graças, Deus, potência de minhas energias. Teu verbo, por mim, a ti canta, por mim, recebe o todo em palavra, como sacrifício espiritual. Eis o que giram as potências que estão em mim, cantam o todo, cumprem a tua vontade. Tua vontade vem de ti e a ti retorna, o todo. Recebe de todos, o sacrifício espiritual. O todo que está em nós, salva-o, vida, ilumina-o, luz, Espírito, Deus. Pois de teu verbo, é nos que é o pastor. O portador do Espírito, Demiurgo, és tu que és Deus. Eis o que clama o ser humano que a ti pertence, através do fogo, através do ar, através da terra, através da água, através do sopro, através de tuas criaturas. Obtive de ti a benção de Aion e segundo o meu desejo, pela tua vontade alcancei o repouso. Vi pela tua vontade esta benção pronunciada. Ó Pai, coloquei-o também em meu mundo. Dás no mundo inteligível, criança. No mundo inteligível, Pai, tenho potência, pela virtude de teu hino e de tua benção, meu intelecto está totalmente iluminado. Mais ainda, eu quero oferecer de profundez um louvor a Deus. Não o faças levianamente, ó meu filho. O que contemplo no intelecto, ó Pai, o digo, a ti, primeiro autor da obra da geração, Eutet, a meu Deus, ofereço sacrifícios espirituais. Deus, Pai, Senhor, intelecto, recebe de mim os sacrifícios espirituais que queiram. Pois, é pela tua vontade que tudo se cumpre. Ofereces, meu filho, um sacrifício agradável a Deus, Pai de todos os seres. Mas acrescenta, criança, pelo verbo. Agradeço-te, Pai, os conselhos que me destes na minha prece. Eu me rejubilo, criança, dos bons frutos que tirastes da verdade, uma colheita imortal. Agora que aprendiste isto de mim, promete-me o silêncio relativamente a esse poder miraculoso, não revelando a ninguém, criança, o modo de transmissão da regeneração a fim de que não sejamos contados entre os divulgadores. Eis o bastante, ambos estivemos muito ocupados, eu em falar, tu em me escutares. Agora, conheces a ti mesmo, conheceste na luz do intelecto e a nosso Pai comum, de Deus Criador, Hermes Trismegistus Asclepius. Como meu filho Thet, na tua ausência, quis ser instruído acerca da natureza do universo e como não me permitiu postergar esta instrução, como é natural, pois é meu filho a um neófito no conhecimento das coisas particulares, fui forçado a tratá-las mais longamente, a fim de que a doutrina lhe fosse mais fácil de seguir. Mas para ti, quis, do que foi dito, escolher a enviar sob forma de epístola os assuntos mais importantes, exprimindo-os de maneira mais secreta tendo em vista a tua idade mais avançada e a ciência que adquiriste da natureza das coisas. Se as coisas que aparecem aos sentidos vieram a ser e vêm a ser, e se as coisas vindas a ser, vêm a ser não por elas mesmas, mas por um outro e se muitas coisas vieram a ser, ou melhor, se vêm a ser as coisas que aparecem aos sentidos e as coisas diferentes e dissemelhantes e se as coisas vindas a ser, vêm a ser por um outro, existe alguém que criou as coisas e este alguém não veio a ser, se se deseja que seja anterior às coisas vindas a ser. Pois as coisas vindas a ser, como eu o declaro, vêm a ser por uma outra, ora nada pode existir antes do conjunto das coisas que vieram a ser, se não o único que não veio a ser. Este é o mais poçante e único, e é o único realmente sábio nas coisas, pois nada a que lhe seja anterior, pois é o primeiro na ordem do número e na ordem da grandeza e pela diferença que existe entre ele e os seres criados pela continuidade de sua criação. Por outra parte, os seres criados são visíveis, mas ele é invisível, é justamente por isto que cria, para tornar-se visível. Cria todo o tempo, consequentemente é visível. Eis como é necessário pensar, e logo, admirar, e isto posto, considerar-se bem-aventurado, pois conheceu-se o Pai. O que há de mais doce que um verdadeiro Pai? Que é ele e como conhecê-lo? É acertado atribuir-lhe, e somente, o nome de Deus, ou aquele de Criador, ou de Pai, ou ainda os três. Deus devido à sua potência, Criador pela sua atividade, Pai pelo bem. Pois é potência, sendo diferente das coisas vindas a ser, e é atividade pela qual as coisas vêm a ser. Detendo toda a vaga de palavras e os discursos vãos, é necessário apegar-se a esses dois conceitos, o que é criado e o que criou, pois entre esses dois nada existe, nem mesmo um terceiro termo. Em tudo o que concebes, em tudo o que ouves dizer, lembra-te desses dois e convence-te que tudo se resume neles, sem dúvida, nem acerca das coisas do alto, nem das coisas de baixo, nem das coisas divinas, nem das coisas mutáveis, ou das coisas das profundezas, pois tudo que existe se resume em duas coisas, o que foi criado e o que criou, impossível é separar um do outro, pois o que cria não pode ser separado do que é criado, cada um dos dois está submetido a isto e nada mais, é por esta razão que nenhum pode ser separado do outro e mais ainda de si mesmo se o criador nada mais é que a função criadora única, simples, incomposta, esta função deve necessariamente criar a si mesma, pois o criar daquilo que é criado é produção do ser e tudo o que é produzido não pode existir como produzido por si mesmo, é produzido necessariamente por um outro, sem o criador, portanto, o que vem a ser, nem vem a ser, nem existe, uma vez separado do outro, cada um desses termos perdeu sua própria natureza, privado que foi de seu complemento, se se reconhece então que a realidade se resume em dois termos, o que foi criado e o que criou, esses dois formam uma unidade em virtude de sua unidade, um à frente o outro seguindo, o que marcha à frente é Deus criador, o que segue, e coisa criada, qualquer que seja, e não te recebes pela diversidade das coisas criadas, no medo de degradar a Deus e acarretar -lhe uma falta de glória, para ele é uma glória criar todos os seres e é isto que é conforme ao corpo de Deus, o fato de criar, mas o criador nada possui que seja feio ou mal, pois esses são acidentes inseparavelmente ligados à geração como a oxidação ao bronze ou a banha ao corpo, ora não foi o operador que produziu a oxidação, nem os pais que fizeram a banha, nem Deus que criou o mal. Mas é a duração das coisas criadas que produz esta forma de pestilência maléfica e eis a razão de ter feito Deus a transformação como uma purificação das coisas criadas. Bem, se ao pintor é permitido fazer o céu e os deuses, a terra e o mar, os humanos e todos os animais e os objetos inanimados, Deus não poderia criar tudo aquilo. Que loucura, como és falto de conhecimento relativamente a Deus. Aqueles que falam desta maneira fazem a mais estranha das experiências, ao mesmo tempo que pretendem afirmar a sua piedade relativamente a Deus e dar-lhe graças, recusando atribuir-lhe a criação de todos os seres, não somente ignoram Deus, mas, além desta ignorância, cometem a mais negra das impiedades atribuindo-lhe como qualidades o desdém ou a impotência. Pois se Deus não é o criador de todos os seres, é porque ou desdenha criá-los ou não o pode, ora é ímpio pensar nisto. Pois Deus possui apenas uma qualidade, o bem, e o ser bom não é nem desdenhoso nem impotente. Sim, eis o que é Deus, o bem, e a potência de tudo criar, e todo o criado venha ser por Deus, isto é, por aquele que é bom e tem a potência de criar tudo. Agora, se queres saber como Deus criou e como as coisas criadas vieram a ser, tu o pudres, eis uma comparação bela e verossímil. Veja o trabalhador lançando a semente à terra, aqui o frumento, ali a cevada, mais adiante alguma outra espécie de semente. Veja-o ainda plantado aqui uma parreira, ali uma macieira, e todas as outras espécies de árvores. é desta forma que Deus semeia no céu a imortalidade, na terra a mudança, no todo a vida e o movimento. Esses princípios não são numerosos, mas em pequeno número e fáceis de contar, pois são quatro ao todo, mais o próprio Deus e a natureza criada, que constituem tudo quanto existe. este tratado foi perdido. Existem alguns fragmentos dispersos em citações, mas cujo sentido é tão pouco interessante que não vale o trabalho de coletá-los. As definições, as clépios ao rei Amon, acerca de Deus, da matéria, sobre o mal, a fatalidade, o sol, a substância inteligível, sobre a essência divina, sobre o ser humano, a disposição do pleroma, os sete astros e sobre o ser humano segundo a imagem. Eu te envio, ó rei, um importante discurso que é como o coroamento e o complemento de todos os outros, não foi concebido conforme as ideias da massa, contrariamente as refuta em mais de um ponto. Perceberás nele mesmo algumas discordâncias relativas aos meus próprios discursos. Hermes então, meu mestre, nos frequentes diálogos que tinha como que em sua casa, privadamente, quer em presença de seu filho Ted, tinha o costume de me dizer que aqueles que leram meus livros acharam a composição simples e clara, enquanto que, obscuro e oculto o significado das palavras e que será ainda mais obscuro quando os gregos, mais tarde, traduzirem-nos de nossa língua para a sua, o que conduzirá a uma completa distorção do texto e a uma total obscuridade. Por outro lado, expresso em nossa língua original, esse discurso conserva com toda clareza o sentido das palavras, e na verdade a particularidade mesmo do som e da entonação dos vocábulos egípcios reten neles mesmos a energia das coisas que se dizem. Enquanto esteja sob teu poder, ó rei, e tudo puds, preserva bem este discurso de toda tradução a fim de que tão grandes mistérios não cheguem aos gregos e que a orgulhosa elocução dos mesmos, com a sua falta de sensibilidade e com o que se poderia dizer falsas graças, faça empalidecer e desaparecer a gravidade, a solidez, a virtude eficaz dos vocábulos de nossa língua. Pois os gregos, ó rei, possuem apenas discursos vazios, bons para o efeito de demonstrações, e é isto que é toda a filosofia dos gregos, um rumor de palavras. Quanto a nós, não nos servimos de simples palavras, mas de sons repletos de eficácias. começarei destarte o meu discurso, por uma invocação a Deus, o Mestre, Criador, Pai e envoltório do universo inteiro, aquele que sendo um é tudo e que sendo tudo é um. Pois o pleroma de todos os seres é um e está no um, não que um se desdobre, mas os dois conjuntamente perfazem apenas a unidade. guarda este modo de pensar, ó Rei, durante todo o decurso de minha exposição. Pois se alguém tenta separar do um, tomando a palavra, tudo, no sentido de uma pluralidade e não de uma totalidade, o que parece ser tudo e um e mesmo, acaba, coisa impossível, por ter separado o todo do um, por destruir o todo. É necessário, verdadeiramente, que tudo seja um, se pelo menos existe um um, ora existe e jamais deixa de ser um, para que o pleroma não seja dissolvido. Eis então, que na terra, nas suas partes mais centrais, jorram muitas fontes d'água e de fogo e que desta forma podemos ver juntas no mesmo lugar as três naturezas do fogo, da água e da terra, dependentes de uma mesma raiz. O que leva a acreditar que existe um mesmo depósito que, de um lado, provê ao fornecimento de matéria e por outro recebe de volta a substância que vem do alto. é desta forma que o demiurgo, quero dizer, o sol, conjunta o céu e a terra, enviando para baixo a substância e elevando a matéria, levando para perto de si e para si as coisas e fazendo sair de si e dando tudo a todos e espargindo sobre todos, liberalmente, a luz, pois ele é aquelas cujas boas energias penetram não somente no céu e no ar, mas também na terra, até o golfo mais profundo e no abismo. Por outro lado, se existe também alguma substância inteligível, ela é o volume do sol e a luz do sol poderia ser dita o receptáculo dessa substância. Agora, do que se compõe ou de onde é proveniente esta substância, apenas o próprio sol o sabe e para sabê-lo seria necessário ser-lhe próximo ou do lugar ou da natureza. Quanto à visão do sol, esta não é objeto de conjectura, mas o raio solar envolve com seu próprio brilho mais rutilante o mundo inteiro e a parte que está embaixo é a parte que está em cima, pois o sol está estabelecido no meio do mundo, portando o mundo como uma coroa e como um bom conduto assegurou o equilíbrio do carro do mundo, subiu e ele com medo que este fosse colocado em um curso desordenado. As renas são a vida, a alma, o sopro, a imortalidade e a geração. Deixou de tanto sofrear as renas para que o mundo pudesse conduzir seu curso não longe dele, mas para dizer a verdade com ele, e é desta maneira que as coisas são continuamente criadas, dando aos seres imortais a duração eterna e alimentando com a parte de sua luz que se dirige para o alto, isto é, com os raios projetados pela sua face voltada para o céu, as partes imortais do mundo, enquanto que, com a luz que está aprisionada no mundo e que banha com seu brilho, inteiramente, a concavidade da água, da terra e do ar, vivifica e põe em movimento, pelos néscimentos e metamorfoses, os seres viventes que subsistem nestas partes do mundo, remodelando-os e transformando-os uns nos outros como numa espiral, a mudança de uns nos outros operando uma troca contínua de gênero a gênero e de espécie, logo, exercendo sobre esta parte do mundo a mesma atividade criadora que sobre os grandes corpos. Pois de todo corpo a duração é mudança, do corpo imortal uma mudança sem dissolução, do corpo mortal uma mudança acompanhada de dissolução. E esta é precisamente a diferença do imortal relativamente ao mortal e do mortal com o imortal. Da mesma forma que o sol expande sem cessar sua luz, também continua indefinidamente a criar a vida sem jamais interromper o seu trabalho, nem quanto ao lugar, nem quanto à produção. E efetivamente, o sol tem ao seu redor numerosos coros de daimons, semelhantes a grupos armados de forma diversa, que convivem com os mortais sem perder a imortalidade e que após terem recebido como sua parte a região dos homens, velam sobre seus negócios. E executam o que lhes é ordenado pelos deuses, por meio de tempestades, de ciclones, de maremotos, de vacis a todos no elemento ígneo, terremotos e fome e guerra, castigando a impiedade. Este é realmente o maior pecado dos homens contra os deuses, pois aos deuses pertence fazer o bem, aos humanos serem pius e aos demons ajudar aos deuses. Todos os outros pecados que os humanos ousam cometer por estupidez, temeridade ou pela coerção que se chama destino, ou ainda por ignorância, todos esses pecados não são levados em conta pelos deuses, somente a impiedade cai sob os golpes do julgamento. O Sol é, portanto, o conservador e a nutrias de toda espécie de seres e da mesma forma que o mundo inteligível envolvendo o mundo sensível, preenche este de todas as formas com a infinita diversidade de suas figuras, o Sol envolvendo tudo o que está no mundo, dá seu volume a todos os seres que nascem e os fortifica, ainda que os absorva em si mesmo quando estes morrem. Ora, sob as ordens do Sol, foi posto o coro de Daimons, ou melhor, os coros, pois são numerosos e diversos, colocados sob os comandos dos quadrados dos astros. Dispostos desta forma servem próximos a cada um dos astros, bons ou maus quanto à sua natureza, isto é, quanto às suas atividades, pois a essência de um daimon é a atividade, existem alguns entre eles que são uma mistura de bem e de mal. Todos esses demônios receberam pleno poder sobre os sucederes da terra e sobre as desordens que aí se produzem e provocam toda espécie de problemas, em geral para as cidades e povos e particularmente para cada indivíduo, pois buscam remodelar nossas almas segundo seu interesse a excitá-las, instalado em nossos músculos e medula, em nossas veias e artérias, em nosso cérebro e penetrando até nas nossas entranhas. demônios tendo cada um de nós nascido e sido animado, foi tomado a cargo dos demônios que estavam de serviço sob as ordens de cada um dos astros. Pois os demônios se substituem de instante em instante, os mesmos não permanecem em função, mas em rodízio. Esses demônios após terem penetrado no corpo nas duas partes da alma, atormentam-na, cada um no sentido de sua própria atividade. Somente a parte racional da alma escapando a soberania dos demônios, permanece estável, pronta a tornar-se receptáculo de Deus. Se então, na parte racional de sua alma, um ser humano recebe a luz do raio divino através do sol, esses humanos são poucos entre todos, os demons ficam reduzidos à impotência, pois nenhum dos demônios, nem dos deuses possui poder contra um único raio de Deus. Quanto aos outros humanos são levados a torto e a direito, corpos e almas, pelos demons se amam, acariciam essas atividades dos demons neles. É a razão, não o amor que é ao mesmo tempo a vítima e a causa do dessabor. Desta forma o governo de nossa vida terrestre está inteiramente no poder dos demons, pelo intermédio de nosso corpo, é a este governo que Hermes chamou destino. bem, o mundo inteligível depende de Deus, o mundo sensível do inteligível e o sol através do mundo inteligível e do mundo sensível recebe de Deus, por sua providência, o influxo do bem, isto é, a ação criadora. Por outro lado, em torno do sol gravitam as oito esferas, dependendo do sol e dos astros fixos, as seis esferas dos planetas e a esfera única que envolve a terra. É dessas esferas que dependem os demons e dos demons os homens e desta maneira tudo e todos estão na dependência de Deus. É por isto que Deus é o pai das coisas, o sol é o criador e o mundo o instrumento desta ação criadora. O céu é governado pela substância inteligível, governa por sua vez os deuses e os demons colocados sob as ordens dos deuses, governam os humanos, é desta maneira que está disposta e armada dos deuses e dos demons. Deus criou as coisas por si só, por seu intermédio e as coisas são partes de Deus, ora se são partes de Deus, Deus é seguramente tudo. Criando então as coisas Deus criou a si mesmo e é impossível que cesse de criar pois não pode deixar de ser. E do mesmo modo que Deus não tem fim, também sua atividade criadora não tem começo nem fim. Este fragmento, embora ligado ao manuscrito do capítulo precedente, constitui segundo a edição de Flussas, 1574, o capítulo 17. Se refletes, ó rei, verás que entre os corpos também existem incorporeus. Quais? Diz o rei. Os corpos que aparecem nos espelhos não te parecem incorporeus. Exato, ó tet, divinamente pensado, diz o rei. Mas existem ainda outros incorporeus, por exemplo, não crees que existem, ainda que incorporais, essas formas que aparecem nos corpos dos seres animados e no dos inanimados? Bem o daisas, ó tet. Portanto os incorporeus refletem-se nos corpos e os corpos nos incorporeus, isto é, o mundo sensível reflete-se no inteligível e o mundo inteligível no sensível. É esta razão de se adorar em estátuas, pois estas contêm também formas do mundo inteligível. Nesse momento o rei se levanta e diz, é tempo, ó profeta, de ocupar-me de meus hóspedes. Mas amanhã continuaremos a teologizar este assunto, em sua sequência. Dos entraves acarretados à alma pelo que sucede ao corpo. Para os músicos que prometem a harmonia de um canto que oferece todas as variedades de música, se, durante o concerto, a desarmonia dos instrumentos entrava-lhes o ardor, eis sua empreitada tornada ridícula. Pois assim que seus instrumentos mostram-se fracos para o que querem fazer, os músicos são necessariamente apupados pelos espectadores. Indubitavelmente produziram a sua obra com inquebrantável boa vontade, mas acusa-se a fraqueza dos instrumentos. Aquele que efetivamente é músico por natureza, e que não somente produz a harmonia dos cantos, mas ainda envia o ritmo da melodia apropriada até cada instrumento em particular, e é infatigável, é Deus, pois que não é de Deus fatigar-se. Se um artista deseja dar um grande concerto musical, quando os trombeteiros expressaram o seu talento, os flautistas exprimiram as finezas da melodia, a lira e os arcos acompanharam o canto, não se acusa a inspiração do músico, atribui-se-lhe a estima que merece a sua obra, mas lamenta-se o instrumento cujo desafinamento perturbou a melodia e impediu aos ouvintes o degustar de sua pureza. No que nos concerne é preciso que nenhum dos espectadores venha acusar de maneira ímpia, pela fraqueza de nosso corpo, nossa raça, mas deve saber que Deus é um sopro infatigável, sempre nas mesmas relações relativamente à ciência que lhe é própria, saboreando felicidades contínuas, sempre em condições de usar seus benefícios que permanecem os mesmos. Se, em particular, a matéria da qual Fidias, o escultor, se utilizou não lhe tivesse obedecido para conduzir a obra de arte à sua perfeita complexidade e se o cantor cumpriu a sua parte com o melhor de suas forças, não é a ele que devemos considerar, mas é a corda que falhou, ou por falta ou por excesso de tensão, dando uma nota mais grave ou mais aguda, fazendo desaparecer o ritmo do belo canto. Ora, não se pode culpar o músico pelo acidente sucedido ao instrumento, mas, quanto mais os espectadores conhecerem o instrumento, mais glorificaram o músico, ainda que, frequentemente, a corda tendo desferido o tom certo, e os ouvintes são então apenas mais apaixonados pelo músico e apesar de tudo, não lhe guardam rancor. Distarte, muy honorables principes, afinae por vossa vez, para o divino músico, vossa lira interior. Ora, vejo que ele chega mais frequentemente que um artista, mesmo sem o auxílio da lira, se deseja executar um dia qualquer nobre tema, tendo tomado a si mesmo de alguma forma como instrumento e promovendo por meios secretos o movimento da corda, de forma a tornar seu expediente objeto de glória pela estupefação dos espectadores. Disse de um citarista que se tornara propício ao Deus que prisai da música, que um dia em ele tocava citará num concurso, a ruptura de uma corda impedia-o de continuar a contenda, o favor do ser supremo substituiu a corda e deu-lhe a graça do sucesso, para substituir a corda, pela providência da divindade, uma cigarra veio a colocar-se sobre a cítara a fim de completar o acorde, ocupando o lugar da corda, e assim o citarista, consolado de sua pena pelo remédio à falta de corda, alcançou a honra da vitória. E foi isto que senti ocorrer comigo, muito honoráveis príncipes. Recentemente, parecia-me que padecia de fraqueza, e sentia-me doente, e, todavia, socorro proveniente do céu completou o meu canto ao rei. Tenho a impressão de cantar pela potência do ser supremo. Desde então, a conclusão de meu serviço será a glória dos rezes são os seus troféus que inflamam o zelo de meu discurso. Adiante, este é o voto do músico. Aprecemos-nos, tal é o desejo do músico e é por isto que plange sua lira. E seu canto será tanto mais melodioso, sua execução tanto mais agradável quanto o sujeito a ser tratado requeira um canto melhor. Para os reis sobretudo o músico plangeu sua lira, tomou o tom dos panegéricos e deu-lhes por fito o elogio dos reis, mas anima-se agora a cantar o mais alto rei do universo, o Deus bom, e tendo assim preludiado seu canto pelo céu, desce para saudar em segundo lugar aqueles que detêm o cetro à imagem do Deus supremo, pois isto é uma coisa que agrada aos próprios reis, que o canto advenha do céu para descer em seguida degrau por degrau e que seja do lugar mesmo de onde a vitória lhe foi dada que derivem, em justa sucessão, nossas esperanças, que da mesma forma que o músico se volta para o rei supremo do universo Deus que é imortal que eterno possui seu império por toda eternidade primeiro glorioso vencedor de quem derivam todas as vitórias posteriores daqueles que receberam de si em sucessão a vitória é para elogiá-los que volta meu discurso e se coloca entre os reis árbitros da segurança e da paz universais que Deus supremo haja longo tempo conduziu ao poder absoluto a quem a vitória foi dada proveniente da direita de Deus para quem os prêmios da luta foram preparados antes mesmo que fossem ganhos pela sua superioridade nas guerras de que os troféus são a parte da disputa aqueles que foram destinados a ser reis e prevalecer em tudo aqueles que expandem o terror entre os bárbaros antes mesmo de colocar em marcha sua armada acerca do louvor ao ser supremo elogio do rei todavia meu discurso anseia acabar seu curso como começou a concluir pelo louvor ao ser supremo depois aos reis da vínus soberanos árbitros que nos dão a paz de que gozamos pois da mesma forma como começamos pelo ser supremo e a potência do alto também nossa conclusão refletindo o começo será voltada para o ser supremo e da mesma forma que o sol que alimenta os germes das plantas é o primeiro a recorrer desde que se levanta as primícias usando para essa colheita os seus raios como mãos imensas pois são mãos para eles esses raios que colhem em primeiro lugar os mais suaves perfumes das plantas da mesma forma devemos nós originários do ser supremo que recebemos o eflúvio de sua sabedoria que lhe consumimos toda a substância por essas plantas sopra celestes que são nossas almas dirigir nossos louvores a ele que por seu lado encherá de rocio o nosso caminho a esse Deus perfeitamente isento de mistura e que é o pai de nossas almas é conveniente que miriades e miriades de bucas e de vozes louvem mesmo que não seja possível louvá-los segundo seus méritos pois nossos discursos não possuem força para igualá-los pois estes recém-nascidos não podem louvar seu pai condignamente mas por fazê-lo como o podem recebem toda a indulgência e isto é uma glória para Deus que seja maior que seus próprios filhos e que o prelúdio o início o meio e o final de nossos louvores sejam confessar a infinita potência e a limitação de nosso pai que seja assim também para um rei pois se nos pertence por natureza o louvar a Deus pois somos como partes saídas dele é necessário pedir também sua indulgência mesmo que a maior parte das vezes esta indulgência nos seja concedida pelo pai antes que a peçamos pois como um pai não pode descuidar-se de seus filhos recém nascidos devido a sua impotência mas contrariamente rejubilar-se de ser reconhecido por eles também o conhecimento do todo conhecimento que dá a todos a vida e este louvor a Deus que Deus mesmo nos fez presente ainda que sendo indignos de Deus ele nos estima pois somos suas crianças Deus que é sempre bom e brilhante que encontra só em si mesmo o limite de sua eterna excelência que é imortal e envolve em si mesmo o domínio sem fim que lhe pertence nesta aspersão inesgotável de energia celeste no mundo cá debaixo nos oferece sua mensagem por um louvor salvador lá não existe discórdia entre uns a outros não há também inconstância mas todos têm um único pensamento uma única previsão pois possuem apenas um espírito o pai uma mesma faculdade de sensação que opera neles e o filtro que os une é um mesmo amor que produz neles a única harmonia do conjunto portanto louvemos a Deus mas também dissamos em seguida para aqueles que de Deus receberam o cetro é necessário depois de ter começado pelos res aplicando nos a louvá colocamos nos em forma para os panegéricos cantar a piedade relativa ao ser supremo em seguida ofertando a Deus a primeira parte de nossos louvores ensaiar nossas forças depois exercê-las por ele a fim de exercermos de uma única vez a piedade para Deus e os louvores para os reis pois é justo que paguemos esta dádiva a eles que nos deram a abundância de uma tão grande paz a virtude do rei que digo eu somente o nome do rei confere a paz pois o rei basileus recebe este nome porque se apoia em um leve pé basileia sobre o poder supremo e porque o mestre da palavra que faz a paz e porque nasceu para ostentá-la sobre a realeza dos bárbaros de sorte que somente o nome do rei é símbolo de paz é por esta razão que somente o nome do rei é de natureza a fazer recuar o inimigo imediatamente além do que as próprias imagens do rei são portos de paz para os homens frente às mais fortes tempestades e somente pela aparição da imagem real foi produzida a vitória e afastado todo o temor e ferimento dos que se encontravam próximos a ela de Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto